Já de volta do nosso comercial, vocês já apreciaram, né, as pessoas, as empresas que estão dentro do programa e que eu gostaria também que você valorizasse bastante, porque são pessoas que estão há 15 anos comigo e são empresas maravilhosas e muito abençoadas. Boa noite, Dora. Boa noite, Samiris. Ô, Dora, eu já vou começar, eu já quero que ela fale a respeito do que que ela trouxe pra mim nesta taça. O que que é isso, Dora? Samiris, essa taça é um pavê de biscoito e champanhe com morango. Gente! Então, é um creme branco, é uma camada de nata, aí vem biscoito e champanhe, morango e finaliza em cima com suspiro. É uma das sobremesas que eu vou estar oferecendo pra final de ano, se o pessoal quiser deixar uma mesa bonita, bem decorada, com uma sobremesa gostosa, vai estar lá. Pois é. Gente, olha isso aqui. Gente, é muito show. Eu vou falar o bolo preto, o bolo preto, mas ela vai falar como que é esse bolo. Porque nós temos o bolo vermelho que ela faz, né? E também nós temos o bolo preto que eu acho... Gente, que delícia só de olhar isso aqui. Né, Michal? Muito bonito. Delícias da Dora. Gente, olha, aqui está o telefone dela. 9843... O 9 sempre na frente. 84366051. Delícias da Dora. Vocês vão encontrar a Dora lá no Instagram, viu? Porque foi assim que eu achei essa bichinha. É, achei ela. E fizemos uma matéria bem bacana. Então, aqui está, está bem geladinho. Ela trouxe aí pra equipe comer. Nós estamos perdidos. Dora, empreendedorismo feminino. Sim. Hoje é o dia. Hoje é o dia. 19 de novembro. Sim. Sexta-feira. Então, vocês têm final de semana pra comemorar. Gente, o que... Por que que você quis ter esse espaço no programa pra falar sobre este assunto? Tamiris, em primeiro lugar, obrigada. Muito, muito obrigada. Sempre é bem-vinda. Muito obrigada. Você me disse. Dora, quando precisar, as portas estão abertas pra você. E é o seguinte, Tamiris. Na pandemia, foram muitas e muitas mulheres que ficaram desempregadas. Que teve que reinventar, se renovar e trazer o pão de cada dia pra dentro de casa. Verdade. E como a gente conversou na primeira vez que eu vim aqui, né? Eu fui uma delas. Sim. E se passaram já praticamente dois anos, né? E graças a Deus, eu tô conseguindo, né? Trazer o pão pra dentro de casa com os meus bolos. Com os meus bolos no pote. Com os potes da felicidade. Esse aqui é bolo no pote também? É, bolo no pote ou copo da felicidade. O copo da felicidade mesmo. Esse bolo aqui, qual que é o nome dele? Esse é o Cacau Black. Cacau Black. Olha só o nome, gente. Cacau Black. Ele é um chocolate preto assim mesmo. É. Ele é dessa forma, né? Parece assim um pote de café de tão escuro que ele é. O sabor dele é mais amarguinho. Ele não é muito doce, né? Então, pra quem não gosta de coisa muito doce. É bom isso. Ele rebate um pouquinho com o doce que tem. Sim, sim. É meio diferenciado, porque aqui na cidade a gente ainda não acha pra comprar. Esse quando eu compro, eu compro fora, né? Mas é muito gostoso. É muito saboroso. Ai, gente. Então. Isso aqui você também faz por encomenda. Sim. Quando você quiser encomendar delícias de Dora. Ou delícias da Dora. Eu falo delícias de Dora. As delícias da Dora. Então, sempre encomende com antecedência. Tá? Não deixe pra encomendar. A festa vai acontecer hoje, dia 19. E você vai encomendar de manhã. Ou dia 18 à noite. Às vezes, tem uma massa já pronta, né? Sim, sim. Que você deixa a massa pré-pronta. Mas depende o bolo que você quer, não está pronto. Às vezes não tem. E nem os recheios. Sim, isso mesmo. E tudo isso demora. Isso mesmo. E ela é muito caprichosa no que faz, gente. Muito caprichosa. Isso mesmo, Tamires. Vamos lá com a sua história. Como a gente tinha falado da primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei desempregada logo no começo da pandemia. E eu falo assim, que a gente mulher tem que aprender a fazer de tudo um pouco. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu vou até dar um exemplo aqui, Tamires. Eu trabalhei a minha vida inteira de empregada doméstica. E o último trabalho que eu tive durou 13 anos. Eu era cozinheira lá, né? Fazia umas outras coisas, mas a maior parte era a cozinha. E entrou uma moça trabalhar lá, junto comigo. E as camisas do meu patrão era eu que passava. Não, Dora, você passa muito certinho, muito bem. Então, as camisas sempre era eu que passava. E ela começou a trabalhar junto, né? E essa função aí passou pra ela que eu fui fazer uma outra coisa. Ela pegou e falou assim pra mim, não, e o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não aprendo. Eu falei, você não aprende? Como não aprende? Ela falou, ah, eu não sei, é muito difícil. Eu falei, não, você vai aprender sim. Ela já está falando pra ela que ela não vai aprender, né? Eu falei, não, você vai aprender, você vai tentar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se daqui dois, três, quatro meses, um ano, você tem que ganhar o teu dinheiro passando camisa? Então, você aprende agora que se um dia você precisar, você já vai saber. Aí passou um tempo, ela ficou ali, ali. Eu sei que no final da história, as camisas que ela passava ficava até melhor do que as que eu passava. Viu? Quando a gente quer, a gente consegue. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Se precisar varar a noite, a gente vira, não é? Tem que cuidar com a força das palavras. Sim, 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 né? Então, a minha situação foi assim. Eu fiquei desempregada, eu fiquei meio... Eu já fazia os bolos ali de vez em quando, mas eu fiquei com medo. Bateu aquele medo, aquela insegurança, né? Mas e agora? Será que só essa renda eu vou conseguir pagar minha água, minha luz? O medinho é bom, faz parte. No final do mês? E graças a Deus. Dizer que as coisas é fácil, não é fácil, né, Tamires? Mas a gente vai levando. Vai vindo com novidade, vai aprendendo, vai fazendo curso, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. E a vida vai seguindo, né? E graças a Deus, né, tamo aí com a pandemia. Quase finalizando. Estacionando. Quase o pós-pandemia. As coisas tendem a melhorar na área, né? Das festas. Aí, e é isso. Então, você teve que se reinventar no momento difícil e com uma filha. Sim, sim. E hoje a tua filha é o teu braço direito. É meu braço direito, a minha maior incentivadora, que me ajuda. Ela tem que idade? Tem 23. 23 anos. 23, a Beatriz tem. Então, é ela que cuida ali do meu Instagram, é ela que faz as fotos, é ela que faz as postagens. Muitas vezes é ela que fala com o pessoal no WhatsApp, enquanto eu tô fazendo ali, no final de semana é um pouquinho mais escorrido. que eu faço mais pro final de semana, né? Então, às vezes é ela que tá ali me ajudando. E isso é bom. E como eu, acho que foi muitas as mulheres, né, que empreendeu nessa pandemia, né, com a manicure, né, uma depilação, né, que teve que aprender uma outra coisa pra poder trazer o sustento pra dentro de casa. É, sustentar seus filhos. Agora, Dora, você está voltando, graças a Deus, aos poucos, os eventos. Eventos voltando, é lógico, você estará vendendo os seus bolos, as tortas, né, o seu bolo em pote e assim por diante. Já está começando a melhorar ou não? Sim, Tamires. Que bom, graças a Deus. Está começando a melhorar porque a gente percebe assim que está tendo festa com maiores números de pessoas. Sim. Né, esse fim de semana mesmo, eu fiz um bolo pra uma festa que foi 120 pessoas. Sim. Né, então, quer dizer, era um espaço aberto? Era um espaço aberto. Mas até um tempo atrás, nem no espaço aberto podia se fazer uma festa. Verdade. Nem na rua, pô. Sim, sim. Andar sem máscara. Então, é... Pra final do mês também tem uma outra que é um pouquinho grande, né, pra bastante pessoas. Então, a gente começa a perceber que, graças a Deus, as coisas vão caminhando pra melhor, né? Sim, 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 claro. Então, pra mês de novembro, você já está com as festas, os bolos. Graças a Deus. Dezembro já tem encomenda? Dezembro tem alguma coisa agendada, mas como brasileira sempre na última hora... Da última hora. É sempre de última hora tem sempre aquele... Dora, não tem jeito de fazer isso, não tem jeito de fazer aquilo, né? Espero, graças a Deus, poder atender a todos, né? Que tiver com vontade de pedir uma sobremesa, um bolo, um docinho lá comigo. Agora, quando as pessoas querem encomendar um bolo seu, bolo de pote, como que você faz? A pessoa vai ligar pra você, ela vai passar o WhatsApp pra você? Você, em vídeo, vai conversar com ela e vai mostrar o que você faz? Ou você manda fotos? O que que você faz? Tamires, geralmente, quando a pessoa quer encomendar, ela já me chama no WhatsApp, ela já sabe o que que ela quer, ela já sabe a decoração que ela quer. Ela já entrou lá no meu Instagram, já falou, Dora, eu gostei desse, eu gostaria de um igual a esse, né? Ou se ela não viu, não tem nada assim, eu pergunto pra ela, você tem um tema, você tem alguma inspiração? Ah, eu tenho, eu queria que fosse assim, jardim, uma coisinha leve, com flores, umas borboletinhas, assim que funciona, né? E daí ela já, eu já pergunto pra ela, quantas pessoas são, de quanto que você vai precisar, ah, são 20 pessoas, né? Então, e aí a gente vai conversando e vai desenrolando ali. Tá certo, é assim, vai conversando e vai chegando, vai com certeza chegar em algum lugar. Sim, sim. É assim que eu quero? É desse recheio e assim por diante. Sim, sim. Você já fez algum bolo, assim, um pedido inusitado? Alguma coisa interessante, engraçada? Eu já recebi perguntando se eu fazia, né? E eu disse que não. Aquele tipo eu não fazia, era uma coisa assim, muito estranha. Era, se eu não me engano, um chá de panela, um chá de noite, alguma coisa assim, né? Eu falei, gente... Desculpa, mas... Não, desculpa, mas assim eu não faço. Mesmo porque o que ela me mandou era um bolo, assim, todo em pasta americana, era todo... Falei, não, assim eu não faço. Mas nem que for de chocolate, porque tem forminha de chocolate que faz assim. Falei, ah, não, pra mim não... Passei pra frente. É, tem situações que não é porque você é uma boleira que você tem que aceitar, né? Sim, sim, sim. Nós temos nossos limites também, né? É a mesma coisa até de certas publicidades, né? Sim, sim. Então, como é o programa da Tamiris, é um programa de família, um programa muito abençoado, que é assim que eu falo, porque é um programa bem família mesmo, então a gente se reserva a certas situações, né? Sim, sim. Dória, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recado bem legal aí pro pessoal. É a hora de você vender o seu peixe. Ai, meu Deus do céu. Bom, hoje, né, sexta-feira, dia 19, comemora aí o dia do empreendedorismo feminino. E como eu já falei aqui com a Tamiris, gente, eu empreendi, graças a Deus as coisas estão melhorando. Deu certo. Estamos aí no final do ano, tem dezembro, vem Natal, vem Ano Novo, né? E eu tô lá à disposição pra quem quiser pedir a tua sobremesa, pedir o teu bolo, pedir o teu bolo personalizado. Ano passado eu fiz bastante bolo personalizado com Papai Noel descendo, Papai Noel subindo. Que boa dica! Então, eu tô lá à disposição, é só me chamar no WhatsApp, que a gente combina, e com certeza vai ser assim um final de ano maravilhoso pra todos nós. Que bom! Ai, só que recado importante. Ela falando de bolo, Papai Noel subindo ou descendo, uma vez, eu estive numa festa muito chique, e o bolo, ele tinha seis camadas, né? A grande dela foi até a pequenininha. E o Papai Noel subindo. Então, tinha o Papai Noel lá embaixo, depois vai e vai. Sim. Até ele chegar lá em cima, e com o saco de presente nas costas ainda. Eu achei muito lindo. Uma boa lembrança, Dora. Sim, sim. E é lindo, as crianças vão adorar. São os bolos personalizados. E a gente, assim, nunca esquecendo que o verdadeiro símbolo do Natal não é o Papai Noel, não é um bolo personalizado, não é o presente. É o nascimento do menino Jesus, a quem a gente deve toda a honra e toda a glória. Mas, a gente tem aí, né? O Papai Noel, que as crianças gostam. A gente não deve misturar as situações. Verdade. Sempre lembrar do verdadeiro sentido do Natal. E a alegria faz parte. As palavras dela, eu lembro do Celso Zolink, ele sempre fala isso, o sentido do Natal. Sim. Abraço, Celso, que Deus abençoe você e a Bete. E os rapazes. Porque agora eu não posso falar mais os meninos, porque eles são todos homens feitos, né? E acho que quase todos casados também. Que Jesus abençoe. Obrigada, então. Eu que agradeço. Você procurou estar aqui para passar esse recado para vocês. Quando precisarem, estamos aí. É uma honra, Tamires. E obrigado pelos doces que você trouxe para a gente. Ai, meu Deus, eu só tenho a te agradecer mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos uma artesã no programa que vai falar das bonecas lindas que ela faz também para você presentear no Natal. Volto já já depois do comercial. Tchau. 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 O que é isso?